Alô? Oi Everton. Oi. Oi, tudo bem? É a Bruna. Oi Bruna, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Eduardo falou que quando vocês saíram do serviço, ele ia pra sua casa te ajudar na mudança. Ele tá aí? Eu não tô conseguindo falar com ele? Tá, ele não... Tá assim, ele não tá no meu alcance aqui agora, porque eu vi que ia acertar com o motorista, o seu negócio aqui tem um caminhão, né, pra alugar. Ele não tá aqui no meu campo de visão não, mas tá aqui sim. Ele tá aí? Perdido. Peraí, deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ver se eu... Calma aí, calma aí. Ó o desespero do amigo. Mas ele não tá perto de mim. Ele tá sem celular? O celular dele descarregou? Não sei, é porque a gente tava aqui na mudança. Não sei, o celular dele descarrega fácil, né? De repente deve ser isso. Tá bom. Então se ele chegar, pede pra me ligar. Eu tava aqui, né? Tá, se ele chegar aí, você pede pra ele me ligar, por favor? Urgente. Eu precisava falar com ele, tá bom? Tá bom, tá bom. Tranquilo, então. Você tá falando a verdade, né? Tá bom, ele tá aí mesmo, né? Não tá mentindo pra mim. Não é mentira não, né? Não, não. De forma alguma. Tá aqui sim. Ah, então tá bom. Tá bom. Obrigada, tá? Tchau. 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 Alô? Viado, onde você tá, mano? Tô no esquema. Se a Bruna ligar, fala que eu tô aí. Oi, oi, Ev. Ô, viado, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Caralho, onde você tá, mano? Eu vim resolver um negocinho aqui. Se a Bruna ligar aí, ela ligou pra você? Fala que eu tô aí. Ô, viado, você tá maluco? Mano, onde você tá, mano? Eu tô num probleminha aqui. Tô no esqueminha. Aí, você me ajuda? Mano, ela ligou, velho. Eu fiquei sem reação. Eu gaguei jeito, parecendo um tonto, mano. Eu falei pra ela que eu ia te ajudar na mudança? Aí você só confirma, entendeu? Então, mano, mudança. Eu fiquei sem rumo, mano. Ela vai achar que eu tô... Fala assim, ó. Eu tô com uma anã... Tô com uma anã trans. Mano, liga pra essa mina, velho. Mano, eu não sei se ela tava puta. E parecia que ela tava a cama. Um bagulho louco, mano. Não, é porque... Fala, eu tô no casarão, quer vir? É que eu tô no casarão aqui em Taquera. Você quer vir? Sabe, se eu tô zoando, eu só vou dizer. Caraca, polícia. É sério, velho. É a noite das anãs hoje. Ah, não, anãs. Não, é sério. Para de graça.